Galera, um smartphone de preço mais baixo e que a galera tá curtindo bastante, é o modelo Galaxy A22 da Samsung e cara, ele é bacana porque 128, eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição, é um smartphone que hoje em promoção ele tá saindo a 1.205,10, o link tá aí na descrição, o primeiro link da descrição, mas o valor dele quando ele chegou no mercado tava mais ou menos em 1.900 galera, então ele caiu bastante de preço, na minha opinião eu acredito que é por conta do designer dele eu acho que o designer acabou não chamando muita atenção, mas é um aparelho legal porque tem 128GB de armazenamento então é bastante espaço de armazenamento, tem 4GB de RAM que é tranquilo pra você conseguir rodar no Android com os principais aplicativos que nós temos hoje, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp, esse tipo de coisa né ele tem uma tela grande, né, de 6,4 polegadas e também ele tem 4 câmeras e a de selfie tem 13 megapixels então é um smartphone bem legal, você consegue fazer aquelas fotografias com fundo levemente desfocado consegue ter bons vídeos também, então é um smartphone bem bacana e que ele tá com preço muito legal aí na marca da Samsung eu acredito que é por conta do designer do smartphone, muitas pessoas não gostam desse lance de ter as câmeras ali formando um quadrado de 4 câmeras né, na parte de cima ali, então, mas eu acho bonitinho assim, eu não vejo problema nenhum é um smartphone bacana, pra você que não quer gastar muito e quer ter um smartphone moderno feitos pros dias atuais, cara, é uma opção excelente assim, essa questão de designer é muito pessoal né eu gosto, eu acho bacaninha, só que você encontra smartphones que são mais bonitos e outra também né, o smartphone vai ficar dentro da capa, então não tem muito porque ficar se preocupando tanto em relação a design o importante é você ter bastante performance, você ter um smartphone com muito espaço de armazenamento igual 128 GB de armazenamento, isso é importantíssimo e faz total diferença né, você ter muito espaço é importante, tela Super AMOLED 90 Hz, é um modelo que tem Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, Dual Chip também é muito bem, isso é muito bacana, 5.000 mAh de bateria, bastante bateria pra quem precisa utilizar por muito tempo na caixa você tem um smartphone, você tem um carregador, né, o cabo USB pra conseguir colocar e o extrator de chip então assim, já vem completinha, tirar da caixa e já começar a colocar o teu chip aí, começar a utilizar então super bacana, é um tipo de smartphone que pra você que tá precisando comprar algo mais custo-benefício no dia de hoje, cara, sensacional, dá uma conferida aí nos links da descrição a gente sempre tenta achar os preços mais baratinhos do Brasil pra poder trazer de referência pra vocês e se você já tiver o Samsung Galaxy A22, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele tudo o que você tá achando, os pontos positivos, os pontos negativos, o que você curtiu, o que você não curtiu isso é legal, vocês acabam ajudando demais outras pessoas que acessam o canal também e que querem saber mais informações, tá bom? então aproveita pra deixar o like, ativa o sininho e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal, tchau, tchau